Pode ser estranho pensar que esse monte de agulhas colocadas no corpo podem ajudar numa série de coisas. Mas é verdade, essa terapia alternativa, que já é usada inclusive pelo Sistema Único de Saúde, pode ajudar, por exemplo, no combate à dor. O mecanismo de ação da acupontura é que através da inserção da agulha em pontos de acupontura, também chamados de acupontos, ela faz com que aquele nervo sensorial periférico no local envie um sinal para a região do cérebro que vai estar relacionado com a liberação de fatores anti-inflamatórios, de neurotransmissores, de hormônios. Então ele vai causar uma vasodilatação no local, ou seja, o vaso sanguíneo vai aumentar o fluxo para oxigenar, para levar substâncias para o local. Segundo o médico, durante as sessões, o organismo libera a serotonina, responsável pelo controle do humor ou do sono, por exemplo. Substâncias como a endorfina do próprio corpo também são liberadas para controlar as dores. Elisângela começou a fazer acupontura depois de ser diagnosticada com fibromialgia, uma doença que causa dor pelo corpo. Eu tomava medicamento e não tinha resultado. Aí comecei com massagem, que foi me ajudando, mas a acupontura foi fundamental, porque faz um ano, como eu disse, e não tive mais nenhuma crise de dor. Minha vida mudou muito, até na questão de ansiedade. Desde a primeira sessão, a gente já começa a ter noções ali do efeito terapêutico. Então é que cada caso é um caso diferente. Tem algumas patologias que já tem uma cronicidade maior. Então são doenças mais crônicas, já mais complicadas de tratar, mas desde a primeira sessão já começa a ter o efeito positivo, o efeito terapêutico. A acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa há mais de 2 mil anos. E esse tipo de tratamento tem conquistado cada vez mais adeptos. A dona Maria perdeu a sensibilidade de parte do rosto, depois de uma cirurgia na mandíbula. Ela conta que a acupuntura está ajudando a voltar a sentir o rosto. Animada com os resultados, ela trouxe até a família para as sessões. Esses dias meu filho estava com uma urticária e melhorou muito fazendo a acupuntura. E ele não tem efeitos colaterais, que eu acho que é o mais importante. É um tratamento que só beneficia em todos os sentidos. Nos últimos anos, principalmente após a Organização Mundial da Saúde ter divulgado uma lista ali no início de 41 doenças tratáveis pela acupuntura, após anos de estudos científicos, de comprovações científicas. Então a partir dessas últimas décadas, o aumento da busca de tratamento por uma medicina mais natural, mais holística, que trabalha o corpo e a mente como um todo, vem crescendo muito. O médico garante que não dói nada, já que a agulha chega a ter quase a mesma espessura de um fio de cabelo e é colocada na superfície da pele. Outros tratamentos, como o uso de ervas medicinais em chás, podem ajudar a chegar a resultados ainda melhores. Dona Telvina conta que até a qualidade do sono mudou depois que ela começou o tratamento. Me senti bem melhor, tanto para dormir, relaxa, como meus pés inchavam muito depois da cirurgia, não está mais inchando, e formigamento nos pés, também graças a Deus está bem melhor. São mais ou menos três meses que eu venho aqui e eu me sinto bem aqui.